Vasco e Fluminense, pessoal, se enfrentam pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O jogo será no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, mando de campo aí do Vasco para esse jogo, pessoal. O Vasco vai mandar esse jogo no Nilton Santos, ok? O jogo é no sábado, 16 de setembro de 2023, à tarde. 4 horas da tarde no horário de Brasília, pessoal. 16 horas aí, portanto. Onde você vai poder assistir esse jogo? Ao vivo, com a imagem, em tempo real, pessoal. Esse jogo passa com exclusividade no Pay Per View Premiere. Diz aí nos comentários quem você acha que vence o jogo, se ganha o Vasco ou se ganha o Fluminense, pessoal. Deixa aí seu comentário. Abraço, bom jogo, até mais.